Música A Rede Hidrometeorológica Nacional Como a Ana monitora a situação das águas do Brasil Este é um pluviômetro Seu nome vem da união dos termos plúvia, que significa chuva E metro, relativo a medir Na verdade, é um equipamento muito simples Um reservatório com medidas padrão que acumula a água das chuvas Com ele, é possível saber a quantidade de água que caiu em determinado período Acompanhando essas medidas ao longo do tempo É possível saber as médias das chuvas ao longo dos meses e anos Ajudando a identificar períodos chuvosos e estiagens E apontar riscos de secas e inundações Essa informação é medida em milímetros Quando se diz que choveram 15 milímetros em uma hora Significa que, em média, cada metro quadrado de solo Recebeu uma quantidade de chuva equivalente a uma camada de 15 milímetros de água Ou seja, um volume de 15 litros Monitorar e registrar esses dados é essencial para entender o clima e as chuvas em cada região Isso é muito importante para atividades como agricultura, geração de energia, transporte fluvial, abastecimento público e pesquisas científicas Grande pluviômetro E ele não está sozinho Existem outros equipamentos que também usamos para monitorar as águas Medidores por efeito Doppler que medem a profundidade do rio e a velocidade da água E muitos outros instrumentos que medem vazão dos rios, a qualidade da água e o transporte de sedimentos Estas medições dependem da presença de pessoas capacitadas para realizar a leitura, anotar, operar os equipamentos e repassar as informações Os dados coletados são reunidos e calculados para obtenção de índices importantes Como a variação média de precipitação de chuvas e do nível dos rios Com as tecnologias atuais, há também cada vez mais sensores totalmente automatizados Funcionando com energia solar e transmitindo os dados via celular, satélite ou rádio Essas inovações permitem reunir um volume maior de dados e informações de forma instantânea, com precisão e confiabilidade Às vezes os equipamentos estão isolados e às vezes estão em conjuntos, nas chamadas estações hidrometeorológicas A Agência Nacional de Águas, como agência reguladora desse precioso recurso É responsável pela coordenação da Rede Hidrometeorológica Nacional Uma enorme rede de monitoramento espalhada por todo o país A rede é formada por diversas estações planejadas e gerenciadas pela ANA Em articulação com instituições parceiras como O Serviço Geológico do Brasil, ou CPRM O Semadem O Epagre Águas Paraná E IGAM Além de empresas privadas, órgãos gestores estaduais e empresas do setor elétrico Além disso, a ANA também recebe dados de estações no exterior Concentrando as informações em bases de dados chamadas Hidro e Telemetria Que podem ser acompanhadas pelo site da ANA Os dados coletados e redistribuídos pela ANA são importantes para toda a sociedade Eles são base para estudos, ajudam a definir políticas e investimentos A reagir a eventos críticos e saber a real disponibilidade das águas Acesse www.ana.gov.br Para saber mais sobre a Rede Hidrometeorológica Nacional E conhecer a agência que cuida das águas do Brasil Estamos para saber mais sobre a Geocadil En rushing stage para comprometer nas formas de ČNWhy